Olá pessoal, bom dia! Começamos agora mais uma temporada do Em Movimento e eu sou a Henri Soares. Estava morrendo de saudades de vocês e do programa. Bom, os assuntos por aqui continuam os mesmos. Meio ambiente, caos animal, ativismo animal, defesa dos animais. Chamem do jeito que vocês preferirem, mas abracem a ideia e se movimentem junto com a gente. Esse programa de estresse será um pouco diferente. Eu serei entrevistada. O objetivo é falar sobre a iniciativa que não só mudou a minha vida, mas de muitas outras pessoas e, principalmente, segue melhorando a vida de muitos animais, a ONG Paraíso dos Focinhos. E quem conduz a entrevista é a minha amiga e jornalista Daniela Christopher. O Em Movimento dessa semana está começando agora. Foi um prazer enorme ser convidada para entrevistar a minha amiga Henri Soares, por quem tenho a maior admiração e curto demais o trabalho que ela faz com os animais de rua. A Paraíso dos Focinhos é considerada uma das maiores ONGs de proteção animal do Brasil. Eu queria que você falasse um pouquinho do início da Paraíso dos Focinhos, como tudo começou lá em 2012. De uma forma totalmente inusitada. Na verdade, meu filho entrou para a faculdade, eu fiquei com aquela síndrome do ninho vazio, eu não tinha quem cuidar, eu mãe leonina, e aí eu resolvi visitar um sítio que tinha 50 cães lá abandonados, com mais alguns gatos, e aí uma amiga falou, vamos lá dar uma olhada para ver se a gente pode ajudar. E eu fui, porque, na verdade, eu cheguei naquele ponto ali onde eu vi os animais machucados, sem comida, sem ração, sem água, soltos, brigando entre eles. Caótico. Você olhava e falava assim, por onde eu começo? Só que eu tenho uma capacidade de organização muito ágil. Eu tenho essa capacidade de olhar as coisas e falar assim, como eu resolvo esse problema? Então, o caótico foi transformado em projeto. Sabe assim, como resolver cada problema? Bom, tem cães que brigam, como é que eu resolvo? Com baias. A gente precisa de dinheiro, como é que eu resolvo? Pedindo dinheiro através das mídias sociais. Bom, eu preciso de que estrutura para que isso funcione? Como vocês conseguem financiamento necessário para atender tantos animais e também a Rir? Bom, o que eu falo da ONG para esses funcinhos? A gente não pede dinheiro, a gente trabalha. A gente pede dinheiro, mas a gente trabalha. Na verdade, o meu grande objetivo é tornar a ONG autossustentável. Você tem que fazer projetos que efetivamente sustentem uma estrutura que dê dignidade a esses animais. A gente tem baias de 30 metros quadrados. A gente tem piscina. A gente tem parcão. A gente tem veterinário todos os dias. A gente tem assistentes veterinários. A gente tem ração de melhor qualidade. Todos os medicamentos. Eu nunca na minha vida neguei um exame a um animal. Um exame. Precisa de tomografia? Faz. Precisa de raio-x? Faz. Precisa de exames de sangue? Faz. Transfusão? Faz. Às vezes eu não tenho dinheiro. Mas aí naquele momento eu penso numa forma de arrecadar o dinheiro para fazer aquilo ali. A gente faz rifa. A gente monta lojas temporárias. A gente faz programa de TV. Então é assim. A minha maior paixão é fazer com que as pessoas entendam que o animal é um ser senciente. Ele sente dor, medo, frio, fome. Então essa é a minha missão na Terra. Hoje a gente vive de 5, de 10, de 2 reais de pessoas que amam o Parais dos Focinhos e que acreditam na gente. E isso é uma responsabilidade do tamanho do mundo. Porque eu já li mensagens de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, onde a pessoa fala assim. Hoje eu não tenho. Mas eu vou receber amanhã. Eu vou receber dia 5. E eu vou lá depositar 5 reais para você. E a gente viu que a ONG acolhe animais, alguns em situações terríveis. Mas sei que existem outras importantes linhas de atuação também, como o Castra Móvel, a rede de apoio com lares temporários e uma clínica veterinária parceira que é a Paraíso Super Pet. Gente, explica para a gente essas outras iniciativas da ONG. Vamos lá. Construir baias, dar ração de boa qualidade, atendimento veterinário. Agora vamos partir para o outro projeto, porque cada ano é um projeto diferente que a gente faz. A gente precisa castrar os animais de rua, porque a gente precisa que diminua essa população de rua que fica aí depois sendo atropelada, que a gente tem que atender, que a gente tem que resgatar. Como é que a gente faz isso? Castra Móvel. Faz lá um trabalho de marketing, uma vaquinha, monta um Castra Móvel com 300 cirúrgicos, um ônibus lindo que viaja o Rio de Janeiro inteiro castrando e atendendo os animais de rua. Bom, o que a gente precisa mais? Bom, a gente precisa um lugar para cavalos. Os cavalos são muito maltratados, eles puxam carroça, eles são... Não tem ONG no Rio que cuide dos cavalos do jeito que a gente pode cuidar. O que a gente vai fazer? Vamos cuidar dos cavalos. Então, vamos montar um Aras. Vamos fazer, então, um projeto para abrir um espaço agora para começar a resgatar cavalos. E a gente começou a resgatar cavalos. Então, cada ano a gente tem um objetivo. E esses objetivos, eles vão sendo construídos, né? A clínica veterinária, por exemplo, o Paraíso Super Pet, é uma clínica que ela é independente. Ela tem os sócios lá, os donos da clínica, mas que ela atende os animais da ONG, porque um dos maiores gastos é com medicina veterinária. É muito caro você internar um cão. Então, a gente conseguiu, através de sócios, né? De pessoas interessadas em ter o negócio, mas ao mesmo tempo ajudar a causa animal, a dar esse respaldo para a gente. Em 2018, a ONG recebeu a certificação de OSCIP, uma certificação super importante, né? Um documento de qualificação dado pelo Ministério da Justiça a organizações idôneas e transparentes. Mas o que realmente representa essa certidão para a ONG? OSCIP é uma organização social de interesse civil público. É um título que você recebe do Ministério da Justiça e só recebe quem tem três anos de contabilidade 100%. Então, assim que eu assumi como presidente, os três anos seguintes, eu me preocupei em deixar essa contabilidade linda para que eu recebesse esse título, para que eu pudesse receber verba pública, verba de empresas, mas eu nunca usei. Esse título é mais um orgulho. É um orgulho que a gente tem de ter transparência, de fazer um trabalho correto, com dignidade, um trabalho que a gente se orgulha muito, mas que efetivamente a gente não usa, porque a gente não recebe verba nem de empresa, nem de emenda parlamentar, nem do governo. E em 2022, a ONG completa 10 anos. Além de uma comemoração merecida, quais são os projetos futuros? Muita gente me procura falando, Henri, eu tenho um animal, eu quero cuidar dele, mas eu não tenho dinheiro. Eu preciso de um raio-x, eu preciso de um exame de sangue, eu preciso de uma cirurgia. E a gente já doa isso. Só que eu quero sair do Paraíso Super Pet, que é um negócio, um business, e eu quero abrir um hospital para atender as pessoas que não têm condições de cuidar dos seus animais. Eu não posso dizer que é público, porque não é público. Então ele vai ser particular, sendo que ele vai atender ao público de forma gratuita. Esse é o meu projeto para 2022. E a gente iniciou esse papo de hoje falando que as ONGs são uma reação da sociedade para problemas que outras esferas não dão conta. Então, como as pessoas que estão assistindo e querem fazer parte dessa reação, elas podem participar ou ajudar a Paraíso dos Focinhos hoje? Ser sócio. Você doa um X por mês. O outro projeto é ser padrinho ou madrinha, onde você doa um valor e recebe cartinha do seu afiliado dando notícias. O outro projeto são vendas de produtos, calendários, camisetas. Tudo que você possa imaginar a gente vende, Dani. Se você entrar nas nossas mídias sociais, que é arroba ONG Paraíso dos Focinhos, você vai ter pelo menos 10 formas de ajudar a ONG e fazer com que esse projeto persista e que faça o sucesso que está fazendo nesses anos todos, graças a essas pessoas maravilhosas que ajudam a ONG e estão comigo voluntariamente. Então eu tenho um grupo muito lindo, que é o Rodrigo, que eu tenho que citar, que é a Bruna, que eu tenho que citar, que são pessoas, a Valda, que são pessoas que fazem essa estrutura, essa roda rodar e que fazem esse projeto lindo funcionar e 500 animais serem tratados dentro da instituição e outros milhares serem tratados fora da instituição. E eu tenho que citar uma voluntária também, que é a Paula, que é uma voluntária que está desde o começo do Paraíso dos Focinhos, que ela não ganha, ela ganha zero, mas ela se dedica, ela está todo sábado lá dando carinho, amor, botando o bichinho para nadar na piscina, botando o bichinho para correr no parcão. Muito obrigada por essa entrevista, fiquei muito feliz de estar do outro lado hoje, aqui no seu programa, amei o convite, está aqui, meu desejo de muito sucesso nessa temporada e que você continue em movimento. Em movimento sempre. Gente, eu adorei ter sido entrevistada pela Dani, mas na próxima semana eu serei a mediadora do Bate-Papo em Movimento. A gente vai fazer uma pausa agora para os comerciais, na volta a gente vai falar sobre castração. Não sai daí, hein? Mas antes, dá uma olhadinha na nossa papeleta de adoção e escolha um pet para chamar de seu. Já, já estou de volta. Somos a ONG Paraíso dos Focinhas. Em 10 anos de história, já ajudamos mais de 5 mil pelunas. Com muito esforço e determinação, nos tornamos uma das maiores ONGs do país, Contra em sítios, enfermarias e áreas de lazer, abrigando 500 animais entre cães, gatos e cavalos. Você pode fazer parte desse lindo trabalho. Você também pode salvar vidas de quatro patas. Faça uma doação. Faça uma doação. A higiene do seu gato pode ser econômica, prática e natural. Com o CatBom, você despeja, coleta os torrões e descarta com segurança no vaso sanitário. Até a sua embalagem é 100% reciclável. Granulado Sanitário CatBom. Metacel Pet, composto por vitaminas e minerais, promove suplementação de nutrientes e é uma fonte segura de energia para os pets. Metacel Pet, ideal para animais, atletas, convalescentes, gestantes e lactantes. Momentos difíceis exigem ainda mais carinho e dedicação a quem amamos. Cuidar é essencial. Conte conosco. Depois de um longo período reservados, finalmente chegamos nas festas. Estaremos mais juntinhos. Por isso, Natal mais juntinho da capital das cestas. Mas a pandemia não acabou. Continue se protegendo e protegendo o próximo. E presenteando quem você gosta. Capital das cestas. Já estamos de volta e agora vamos falar sobre um assunto muito importante. A castração de animais. Ela não só evita a gravidez, como várias doenças, como câncer, por exemplo. Gente, é preciso castrar nossos bichinhos para cuidar melhor deles. Na cidade do Rio de Janeiro, a prefeitura faz mais ou menos 30 esterilizações entre cães e gatos por dia. O Paraíso dos Fucinhos tem um castramóvel, que também castra 30 animais por dia. Bom, se você tem alguma dúvida sobre o procedimento, veja agora todas as dicas para a veterinária Juliana Trigo no quadro Saúde em Movimento. Estou de volta agora com o quadro Saúde em Movimento. O tema da semana é castração. Então, nós conversamos com a veterinária da Orofino, a doutora Juliana Trigo. E ela esclareceu algumas dúvidas. A primeira pergunta dos internautas para a doutora é a seguinte. Qual o principal objetivo das castrações? A castração é um procedimento cirúrgico relativamente simples, que retira o útero e o ovário, no caso das fêmeas, e o testículo, no caso dos machos. Mas qual que é o principal objetivo da castração? Com certeza é anular qualquer, todo e qualquer comportamento sexual desse animal. E para o quê? Para que a fêmea não venha a ter filhotes, para evitar as ninhadas, principalmente quando elas não são planejadas. Agora, a castração, ela pode trazer vários outros benefícios, tanto para o dono, doutor, quanto para o próprio animal. Por exemplo, o animal castrado, ele se torna mais calmo, mais tranquilo, menos ansioso. Aumenta a expectativa de vida desse animal. Uma outra coisa legal também é que ele perde muito interesse pela rua. Então, você diminui os riscos de fugas, esse animal ficar fugindo para fora de casa. E, olha só, diminui a quantidade de animais abandonados na rua. Isso é super importante. E uma outra coisa que eu acho super interessante também, que é legal de vocês saberem, é que reduz muito aquele comportamento que o macho tem de ficar demarcando o território, ou seja, urinando em vários pontos da sua casa. Tem idade para castração e qual é a ideal? Tem uma idade de preferência, sim, com relação à castração. A maioria das castrações no Brasil são realizadas com seis meses de idade. Então, essa é uma idade excelente para você castrar o seu animal. Previne doenças como a piometra e reduz a ocorrência de tumores? Sim, a piometra, ela é uma infecção do útero, uma infecção terina. E ela pode acontecer em cadelas que não são castradas. Então, a retirada do útero, com certeza, vai prevenir o aparecimento da piometra. E, olha só, a piometra, quando você não intervém rapidamente, ela pode, de verdade, levar essa fêmea à morte. Então, previne a piometra com relação aos tumores, principalmente ao câncer de mama na cadela. Alguns estudos apontam que, quando a cadela, ela é castrada antes do primeiro cio, essa chance dela apresentar tumores de mama, principalmente de meia idade para frente, uma idade mais avançada, se reduz drasticamente. Então, sim, a castração, ela previne a piometra, como também a probabilidade dessa fêmea ter câncer de mama. Doutora Juliana Trigo, muito obrigada pelas informações. A gente fica aqui com o quadro Saúde e Movimento, mas semana que vem tem mais. A gente se vê! E no próximo bloco, você vai conhecer o autor da lei que pune com mais rigor quem comete maus tratos aos animais. E antes de irmos para o comercial, você vai dar uma olhadinha naquela papeleta de adoção. Voltamos já já! Já pensou em encontrar em um mesmo lugar tudo aquilo que você precisa para cuidar do seu melhor amigo de quatro patas? Clínica veterinária, banho e tosa, loja e internação 24 horas. Aqui no Paraíso Super Pet, nos orgulhamos de oferecer um atendimento de primeira que seja acessível, com profissionais experientes. E o melhor de tudo é que destinamos 20% do lucro para apoiar o tratamento dos animais desgatados pela ONG Paraíso dos Cucinhos. Entre em contato para saber mais sobre os nossos serviços. Super Rifa da ONG Paraíso dos Cucinhos. Você ajuda no tratamento de peludinhos e doses especiais e ainda tem a chance de ganhar um carro. Venha participar, só selecionar os números que deseja, escolher a forma de pagamento e começar a torcer. Boa sorte a todos! Ative o C2, formulação com colágeno tipo 2 e minerais para animais geriátricos, em crescimento ou em condições especiais. Multiplicar momentos inesquecíveis é o que move essa relação. Momentos difíceis exigem ainda mais carinho e dedicação a quem amamos. Cuidar é essencial, conte conosco! Depois de um longo período reservados, finalmente chegamos nas festas, estaremos mais juntinhos. Por isso, Natal mais juntinho da capital das cestas, mas a pandemia não acabou. Continue se protegendo e protegendo o próximo e presenteando quem você gosta, capital das cestas. Legenda Adriana Zanotto Infelizmente, na pandemia, além do aumento do número de animais abandonados, tivemos também o aumento do número de registros de maus-tratos aos animais. O cenário é confirmado por organizações não governamentais, apoiadoras da causa animal. O aumento das denúncias de maus-tratos a cães e gatos foi de mais de 20% em todo o Brasil. O resgate de animais cresceu cerca de 70% em 21, se comparado ao ano anterior de 2020. Só que agora, quem cometer esse tipo de crime pode ser preso por até 5 anos. E quem vai falar comigo sobre esse assunto é o deputado federal Frederico Borges da Costa, mais conhecido como Fred Costa, do Patriotas. Vamos falar com o Fred Costa? Fred, o que a lei sanção muda na proteção animal? Primeiro, prazer imenso falar com você e para um programa destinado àquilo que une os nossos corações, que é o amor pelos animais, é o estímulo às pessoas a incitar, informar, para que tenham não só o mesmo sentimento, já que ninguém é obrigado a amar os animais como nós amamos, mas a respeitar. Então, é despertar para todos a preocupação com o bem-estar animal. A lei sanção, pra mim, é um marco, uma realização, uma luta antiga de protetores de todo o Brasil. Já haviam 20 anos de tramitação do projeto na Câmara dos Deputados até a minha chegada e conseguimos realizar o sonho de tornar lei em apenas dois anos desse meu mandato como deputado federal. Antes, nós tínhamos a lei da impunidade, que previa apenas três meses a um ano de detenção. Na prática, muitas vezes, pena alternativa de direito. Com a lei sanção, nós mudamos completamente. A pena agora é de reclusão, prisão, de dois a cinco anos, multa e impossibilidade de ser tutor dos animais. Isso significa, então, que a partir da prisão em flagrante, esse preso só vai ser liberado para responder o processo criminal se o juiz conceder. E, algo que também é fundamental, passa a constar na ficha criminal de quem cometeu a ocorrência quando transitar em julgado. São diversos avanços no sentido. Esperamos nós, primeiro, de pena exemplar para quem comete crime de maus traços, prisão na prática. E o que nós esperamos é que, em curto, médio prazo, aumente o número de boletins de ocorrência, de denúncia, já que as pessoas agora têm mais estímulo a denunciar. Antes ficavam completamente desestimuladas a fazer, com a total impunidade, e para que, no médio prazo, nós tenhamos a diminuição do número de casos de maus traços, que é o nosso objetivo. Deputado Fred, me diz como foi conseguir essa vitória, que estava há 20 anos, como você mesmo disse, sendo batalhada. Como foi para você conseguir a aprovação disso? De que forma você conseguiu esse milagre? Como foi essa luta? Foi a realização máxima da minha vida parlamentar. Um momento singular de perceber que nós estamos juntos, protetores independentes, protetores de ONG, e o nosso mandato criando um instrumento eficaz para penalizar quem pratica ato de maus tratos e, no sentido também de, no futuro, evitar novos crimes de maus tratos. Nós temos também a bancada daquilo que eu abomino, mas que existe, são práticas usuais, lamentavelmente, no nosso país, que é vaquejada, rodeia e congênia. Então, essas duas forças agindo ao contrário, de fato, são muito fortes. E aí, nós tivemos, sim, um apoio maciço das redes sociais, dos protetores independentes, dos protetores de ONG. Num país com as dimensões do Brasil, como é que a gente consegue aplicar essa lei em todo o território nacional? Qual o novo projeto para que isso seja efetivamente executado? Vou citar o meu estado, por exemplo, o estado de Minas Gerais. Nós estamos em permanente diálogo e contato com o comando da polícia militar para que a polícia militar, através da sua representação nos 853 municípios do estado, tenha conhecimento para poder agir. Da mesma forma, a polícia civil e, por consequência, também as guardas municipais. Então, é fundamental que a sociedade tenha o conhecimento, que as forças de polícia tenham conhecimento e também o Ministério Público e a Justiça como um todo. Eu já fiz três batidas nas feiras de Caxias, onde eu peguei já 100, 150 e 50 animais, em três situações. Então, a ONG para os Focinhos ficou como fiel depositora de 100, 150 e 50 animais. Por quê? Porque o estado, o município, não tem condições de absorver esses animais. Nós gostaríamos que nós tivéssemos a cultura do bem-estar animal e que as políticas públicas evoluíssem nesse sentido. Mas você é protetora, eu sou protetora. A gente sabe o tanto que a gente sofre de estigma e também o quanto somos vilipendiados por parte da sociedade. Quantos, inclusive, me perguntam. Não é possível! Você foi eleito para proteger animal? E eu afirmo, categoricamente, que nós esperarmos todos os problemas dos humanos serem resolvidos. Para, então, preocuparmos com os animais, nós nunca vamos preocupar. Aí me vem constantemente, porque a gente trabalha em três vertentes. Primeiro, e a prioridade, já que sou legislador, é formular a lei. A segunda é criar eventos, momentos, que reverberem nas redes sociais e também nos meios de comunicação, para que a gente tenha o olhar das pessoas de forma inerente à sua vontade para a adoção, para o bem-estar animal, contra a violência e contra os maus traços. E a terceira, que são nossas ações na ponta. Hoje, por exemplo, já são mais de 250 cidades do estado de Minas Gerais que receberam emenda parlamentar proveniente do nosso mandato para castração. Então, o que nós estamos procurando desenvolver é que a gente tenha castração de forma perene para que a gente tenha controle de proliferação da espécie concomitantemente, educação e adoção. Para, num segundo momento, quando a gente tiver o controle das espécies, nós poderemos trabalhar de forma prioritária os centros de controle de ZONOAS. Eu quero te fazer uma sugestão aqui para você pensar com carinho, para a gente pensar numa forma dessas associações que são fiéis depositárias, que elas recebam uma ajuda e que essas pessoas que praticam, principalmente os criadores irregulares, não estou nem falando aqui de criadores que trabalham de forma séria, não, porque eu não sou radical, mas que eles, de alguma forma, sejam penalizados e que eles façam pagamento das custas desses animais. Eu entendo que essa multa tem que ser revertida, obviamente, em ações de bem-estar animal e nada melhor do que indicar para ONGs. Também incluir nas leis de incentivo a possibilidade de repasse para ONGs protetoras dos animais. Com relação aos meus projetos de lei de forma específica, recentemente, nós aprovamos na Câmara dos Deputados o projeto de lei que proíbe tatuagem estética em animais e também a utilização de piercing. Lembrando que a lei de sanção vale para cais e gatos. Obviamente, eu queria ter aprovado para todas as espécies, mas pela formação dos 513 deputados e 81 senadores, suas prioridades seriam impossíveis. E antes, salvar cais e gatos, que são responsáveis por 90% dos boletins de ocorrência, do que nada avançado. Eu tenho uma filha, uma filha de quatro patas, uma vira-lata caramelo maravilhosa, minha querida Vivi, que adotei vítima de violência, com leishmaniose, com cardiopata, com apenas um rim, e me dá muito, muito, muito amor, alegria e um estímulo ainda maior para trabalhar a causa do meu coração, a causa do seu coração, que é a defesa e proteção dos animais. Parabéns pelo que você fez, pela causa animal, foi um marco, é bom a gente deixar essa chancela de fazer alguma coisa diferente numa causa, e você fez isso, muito orgulho de estar falando com você, e parabéns, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, pela atenção, e estamos juntos pelos animais. Grande abraço para todos vocês. Um beijo, tchau, tchau. E se você presenciar um crime contra qualquer animal, denuncie, não deixe os indefesos desamparados, você pode e deve fazer a sua parte. Vamos nos movimentar e acabar com essas injustiças contra os animais. E o próximo programa, da semana que vem, promete ser incrível. Nós vamos receber, no Movimento Legal, o subcomandante da Polícia Ambiental do Rio, o Major Brasiliano. No quadro Saúde em Movimento, vamos falar sobre medicina preventiva. e no Bate-Papo em Movimento, falaremos sobre ativismo em prol dos animais. Não percam, até o próximo domingo, às 9 da manhã, se movimenta! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto